E aí pessoal de casa, tudo bem com vocês? Estão gostando aí da programação, né? Tudo deu peito pensando em você, a família que tá aí reunida, não é verdade? Legalzinho! Oba! Nós chegamos aqui agora, sabe pra quê? Sabe pra quê? Fala pra isso! Eu vim aqui mostrar pra vocês este incrível produto! Este aqui, ó! Veja só! Veja só! Pra você, pra você que está indo, né? Começando a praticar novos esportes! Pra você que está interessado, de repente, em beisebol, não é verdade? Beisebol! Ou é muito importante, sabe o quê, meu querido? A proteção, não é verdade? Proteção é muito importante! E é por isso mesmo que hoje o beisebol é um esporte tão feminino! As mulheres também praticam! Olha aqui, ó! A nova proteção para jogar beisebol, tá vendo só? Na cor rosa! Veja! Ela pode pegar as bolinhas! Tem azul também!